Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, eu sou a Loli, mamãe de quatro filhos. E aqui a gente fala de maternidade, moda, autoestima e comprinhas. O vídeo de hoje é um vídeo que eu já queria ter feito há um tempo atrás, só que me enrolaram e eu estou conseguindo fazer só hoje, que é a comprinha que eu fiz para o Baby Eliel na Shein, no mês de maio, eu fui para o Rio e um pouco antes, uns 20 dias antes, eu organizei uma comprinha de lookinhos na Shein para ele. Só que não chegou, porque esse saquinho desse tamanho foi taxado. Minha segunda compra que eu sou taxada em quase três anos que eu compro na Shein. E olha que veio vários outros sacos de parceria deles, que eram sacos bem maiores, com mais peças e mais itens pesados, e não foi taxado. Então, por esse motivo de ter sido taxado, de ter parado lá em Curitiba, até eu ver que ficou parado, receber a notificação de pagamento, pagar e eles liberarem, foi chegar essa semana aqui em casa. Então, óbvio, não deu tempo de ir para o Rio. Lembrando que temos o nosso cupom de 15% de desconto. Ele não tem limite mínimo e nem máximo, você pode usar quantas vezes você quiser. Inclusive, eu indico você fazer várias compras, não compra tudo de uma vez, né? Eu comprei aqui cinco lookinhos infantil e foi taxado. Então, você pode dividir de dois em dois, de três em três. O legal é que seja acima de R$49,00, porque aí você vai ter frete grátis pela própria Shein. E também, todos os links dessas peças estão aqui na descrição do vídeo. Mas tá aqui, ó, o lookinho e eu quero mostrar pra vocês, né? Porque foram peças tão lindas que vale a pena ser mostrado. E depois eu também vou fazer umas fotinhas dele. Inclusive, eu vou compartilhando aqui o videozinho que eu tiver conseguido filmar pra vocês verem como que fica no corpinho. Começando com esse lookinho de bananinha. Ah, eu não tenho maturidade pra esse look, gente. Olha que coisa fofa e legal que eu tinha visto também que tem vestidinho. Então, se você tem um casalzinho, você pode comprar na mesma estampa pra menina também. Mas aí vai depender da idade, né? Então, aqui é tipo uma camisa, tá vendo? Socialzinha, tem botões. Esse tamanho é 18, 24 meses. E tem bolsinho. Olha que fofura. Bolsinho aqui. E o shortinho. Esse tecidinho é muito bom. Ele parece uma viscose. Porque é fresquinho. Não amarrota, assim, de você precisar passar. É muito fácil de lavar, secar. Enfim, eu amo as roupinhas da Shein, de criança, que são nesse tecido. O segundo lookinho, gente, eu acho que consegue ser mais lindo ainda que esse de bananinha. Esse daqui, eu falei, não. Pelo amor de Deus, que coisa linda. Ó, é um conjuntinho. Aqui parece que é uma pochete com ursinho, mas é um desenho, tá? E não é, tipo, não tem textura. Então, não atrapalha, não incomoda o bebê, né? E é aquele material bem gostosinho da Shein também, ó. Bem elástico. Aí é uma camisa, né, de manguinha curta. Camiseta, né? E a bermudinha do mesmo modelinho. Coloridinha, super combinando aqui, tá vendo? Com a cor da bermuda com a cor da pochete da blusa. Muito fofa essa estampa, né? O outro conjuntinho é legal até que eu vou usar agora na festa junina, provavelmente, né? Porque ele é estampa quadriculada. Não foi pensando nisso, foi porque eu achei bem bonitinho também. Aí eu comprei, mas como junho já tá aí, né? E julho também. Ó, é também tipo uma camisa, tem dois botões. Esse botão, ele é de plástico, mas é na cor marrom. Assemelha-se à madeira. Esse tecidinho, gente, eu não sei dizer, parece um linho mais fresquinho. Não é malha, não estica, mas é fresquinho. Não é forradinho. Então, se de repente onde você mora for mais frio, é bom colocar com uma roupinha por baixo. Pode colocar até com blusinha de manga, né? Seja preta, seja branca ou marronzinha, que vai ficar muito legal. Ah, aqui também tem bolsinho. E o shortinho. Coisa mais fofa. Ó, tem elástico. Então, fica bem confortável. Eu amo os lookinhos shen pras crianças. Eu lembro que eu fiz, tem até um vídeo aqui no canal, do enxoval do Eliel, né? Quando eu tava grávida. Eu comprei muita coisa pra ele, que ele usa até hoje. E esses dois aqui, já pra finalizar, é uma roupinha mais de frio. Esse lookinho aqui, eu tinha comprado pra ele usar pra dormir. Que é tipo um pijaminha. Que é mais confortável. É uma malha, parece uma malhinha canelada, tá vendo? Vou chegar aqui bem perto pra você ver. Então, tem uma elasticidade muito boa. É bem confortável. É um tom de verde, tem várias cores. Inclusive, tem kits que vem três, né? Eu acho que compensa até mais. É muito bonito. Esse daqui também, acho que tudo eu comprei 18, 24 meses. Ó. Aí é uma blusa de manga, né? E essa calça. Creio que vai ficar um pouquinho grande nele o comprimento. Aí tem que dar uma dobradinha, mas sem problema nenhum. Com certeza, esse aqui, ele vai usar no inverno do ano que vem também. E esse era o look, era o aerolook, né? Porque, como avião faz mais frio, eu tinha pensado um conjuntinho pra ele. Porém, eu, pela foto, eu achei que era mais grosso. Porém, é muito fininho, né? Então, ó. É bem fininho mesmo essa calça, sabe? Nem é moletom. É uma malha. Também é 18, 24 meses, ó. Aí tem elástico também na ponta do pezinho, na cor cinza. E o conjuntinho é tipo esse casaquinho. Muito leve também, tá? Esse aqui corta muito mal um ventinho. Então, tem que usar com alguma coisa por baixo. Aí tem o capuz, tem os botõezinhos. E aqui na mãozinha tem esse detalhe, né? Que você prende. E eu amei essas compras. Super indico pra vocês. Esse vídeo vai ser mais curtinho mesmo. Só pra mostrar pra vocês essa comprinha. Inclusive, eu gravei um reels muito legal que tá no Instagram. Se você não nos acompanha lá no Instagram, vou deixar aqui a nossa rede social lá. Porque eu posto mais em tempo real. Vai ser muito legal ter vocês por lá também. E já fiquem ligadinhos nos próximos vídeos. Que eu tenho itens de inverno, de maquiagem, de decoração. Eu tenho muita coisa pra mostrar da Shein. Então, se você gosta desse tema de vídeo. E de outros que eu vou estar trazendo aqui também, como vlogs. Já acompanha o canal. Já se inscreve, né? Se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijinhos. E até o próximo vídeo.